Olá amigos, tudo bem com vocês? Esse é o segundo vídeo do evento preparatório pré-workshop de estruturas online em odontologia, o Estado da Arte. E se você chegou aqui agora por acaso e não sabe nem do que eu estou falando, de que workshop se trata, dá uma paradinha em algum lugar desta página ou lá na minha bio aqui no Instagram, vai ter um link onde você pode se inscrever nesse workshop que é totalmente online e totalmente gratuito. Esse workshop vai ser dividido em três partes, lá eu explico melhor os detalhes. Mas o evento preparatório também foi dividido em três partes e essa é a segunda delas, onde eu vou falar para vocês um pouco sobre a preparação que é necessário para estruturar corretamente. Na verdade, eu escolhi falar sobre estruturas nesse workshop porque é um passo cirúrgico muito importante e por muitas vezes negligenciado por estudantes e profissionais. E me diga a verdade se não é assim, vai. O preceptor faz a cirurgia, passa para o R3 e suturar. O R2 faz a cirurgia, passa para o R1 e suturar. O monitor termina a cirurgia, deixa para o aluno suturar. Ou o professor da graduação termina a cirurgia e deixa para o monitor suturar. Não é assim? É um passo que a gente vai negligenciando hierarquicamente para quem tem menos experiência ou para que tem alguém em alguma situação que está um pouco abaixo da gente. Eu fico muito chateado toda vez que eu ouço a frase do tipo Beleza, professor, a cirurgia já terminou. Só falta suturar. E olha que eu ouço isso bastante, tá, pessoal? Mas assim, a depender do procedimento, principalmente se for algum tipo de cirurgia periodontal ou enxerto, A sutura é uma cirurgia à parte. Às vezes o tempo que você leva para suturar, estabilizar um enxerto, um retalho, é igual ou maior ao tempo que você levou para fazer as outras etapas da cirurgia. Então não é um passo que deve nunca ser negligenciado. É um passo que deve ser estudado para que ele seja dominado como qualquer outra etapa. E uma pergunta muito comum é, Mas professor, por onde é que eu estudo sutura? Onde é que eu aprendo a fazer tal sutura? Eu vou fazer um aumento de coroa clínica? Eu vou fazer um recobrimento de raiz? Por onde é que eu estudo a sutura? Eu tenho dificuldade de fazer aquelas suturas mais elaboradas da pério? Para onde é que eu vou? Bom, todos os livros de cirurgia, seja o de cirurgia dento alveolar ou seja de cirurgia periodontal, são bons livros. Eles vão ter também guias de como fazer as suturas básicas para finalizar aquele procedimento. Mas tem uma bibliografia mais especializada que é um livro exclusivo de suturas que é esse que está aqui no quadro. É o princípio de suturas em odontologia guia completo para fechamento cirúrgico. O nome do autor é o Silverstein. Silver. É um livro de 2003. Reparem que ele é um livro um pouco antigo. Mas ele é tão bom que ele já foi reeditado algumas vezes, reimpresso, melhor dizendo, algumas vezes. E ele tem para vender até hoje. Não é um livro caro. Dá uma fuçada aí na internet que você pode conseguir esse livro. Assim, ele é bem ilustrado, muito bacana. E eu acho imprescindível para quem gosta de cirurgia conhecer, estudar e pegar tudo que esse livro tem para oferecer. Mas eu quero que você saiba bem preparado para esse workshop que vai acontecer entre os dias 13 e 20 de abril. Então eu estou caprichando no evento preparatório. Para quem faz parte do nosso grupo VIP no Telegram, eu vou preparar um material exclusivo e vou postar lá. É um pequeno guia introdutório que não substitui a leitura desse livro, mas ajuda pra caramba, onde eu vou falar algumas dicas principais e algumas dificuldades muito importantes que são encontradas quando vocês estão suturando. Tá bom? Então se você não faz parte do nosso grupo VIP do Telegram ainda, vai lá na página de inscrição, lá tem um link para você se cadastrar. Tá bom? Na semana que vem eu posto mais um vídeo, o terceiro preparatório, evento pré-workshop, onde eu vou falar sobre materiais e instrumentais necessários para a sutura. E o próximo vídeo vai ter uma demonstração prática também. Tá bom? Vejo vocês lá.